Agora vamos falar de um acidente entre um motociclista e um carro da BR-153 em Anápolis, 55 quilômetros de Goiânia, que fica Anápolis, e ela deixou um jovem em estado grave. O caso aconteceu na manhã deste domingo passado, por volta das 11 horas, durante um possível racha entre dois motociclistas. Um vídeo registrou quando dois jovens trafegavam pela rodovia em motos separadas e começaram a executar uma manobra perigosa, que é conhecida como Superman. Um dos rapazes colidiu na traseira de um veículo que estava na pista e rodou no ar, até cair no chão. De acordo com a Ecovias Araguaia, que é concessionária responsável lá pelo trecho, o motociclista foi encaminhado em estado grave até o Hospital Estadual de Anápolis, doutor Henrique Santilo. Apesar de não ter o nome divulgado, a gente apurou que o rapaz envolvido do acidente só tinha 16 anos.